Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito um tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar o que Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando aqui em torres, ai ai Nem sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu canhão Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito um tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar o que Por isso eu vou falar do meu amor Tá me esperando na janela, ai ai Nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Obrigado por colaborar Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Ela é boa rapaz Oh meu Deus